A gente vai direto para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca. Boa tarde, a sua. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, Sônia, é uma confusãozinha aí agora. Mais, gente. Mais. Desde o começo do programa só teve confusão. Diga. Olha, Sônia, uma página que todo mundo pensava que estava virada. É isso que chama atenção, mas a gente apurou aqui e a gente viu que as coisas não andam bem entre o sertanejo Eduardo Costa e a ex-noiva, a dançarina Vitória Valim. Como eu disse, uma página que todo mundo achou que já tivesse virada, né? No início do ano ele terminou essa relação, especificamente em dezembro, né? Teve já o caso com a Fontenelle. Antes teve um ensaio de uma volta com a mãe da filha. Pra todo mundo era página virada mesmo, mas o que acontece, Sônia? Essa semana, a Luzia Tavares, que é a mãe da Vitória Valim, ela apareceu, isso eu até confirmei, além de eu pegar os depoimentos dela, eu também confirmei com fontes próximas e tudo procede, esses depoimentos que a gente escolheu. A mãe da Vitória apareceu agora, Sônia, acusando o Eduardo Costa, dizendo que ele não está lidando bem com a separação. Ué? Que agora, de repente, passou a não aceitar esse término definitivo e que não está deixando a Vitória em paz. Que isso? É, de acordo com a dona Luísa, a dona Luzia? Pois é, isso que está chamando muita atenção, os internautas. Oi? Olha, deixa eu só... É porque eles vão desmentir, claro, o Eduardo, mas eles estão namorando sim, eles estão juntos. O Eduardo Costa e a Antônia Fontenelle. A informação que eu tenho, Felipe, também é essa que procede, que os dois estariam juntos, sem esse compromisso oficializado, mas quando a agenda bate, estão se vendo, estão juntos, de uma certa maneira. Tá. Mas o que acontece é que a mãe e a irmã da Vitória Valin, que moram na França, estão voltando agora para o Brasil, dizendo que estão voltando para proteger a Vitória. Nossa! É, segundo a dona Luísa, a dona Luzia, o Eduardo Costa tem procurado a filha. Segundo ela, a filha não quer mais nada com ele, já teria esgotado todas as chances em relação a todos os maltratos, ela usa essa palavra, que teria passado com ele. Ela relata que está muito preocupada, pois, segundo ela, nas palavras da mãe, o Eduardo daria medo quando fica nervoso, quando é contrariado, e ela diz que está vindo para o Brasil para tomar as rédeas, para tomar controle dessa situação, para proteger a filha dela. Eu, Sônia, separei até umas telinhas de um desabafo que ela fez aqui no Facebook. Eu tive acesso a essa história quando inicialmente vi esse testemunho que ela fez no Facebook, e aí corri atrás por meio de fontes, não consegui um contato direto com a dona Luzia, ela não tem respondido as minhas mensagens. Não sei também se está visualizando, tá, Sônia? Não tive confirmação de leitura, mas a gente está tentando um contato direto, Sônia. Mas é o seguinte, essa história começa, Sônia, porque ela faz o seguinte post no Instagram, no início da semana passada. Ela posta o seguinte, é, bom dia, a mamãe está e estará aqui enquanto viver te protegendo, rezando por você. O término de um relacionamento ocasionam muitas preocupações, quando uma das partes não aceita separação. Mas ninguém pode viver ao lado do outro se não está feliz, se já houve várias tentativas e tudo em vão. E aí ela fala diretamente com a Vitória. Ela diz o seguinte, Você, minha filha, linda, honesta, batalha por um futuro brilhante, ser humano com grande coração, amorosa com todos, da paz, criada, estudada pela mamãe, amorosa, criada, estudada pela mamãe, com razão um homem tem que querer como esposa a mãe dos filhos dele. Só que demorou, mas você desistiu. Agora tenta uma outra vida. Em breve vai estar namorando com a mamãe e sua irmã. Começar uma nova vida juntas, independentes, como sempre fomos. Com muita fé em Deus, vai dar tudo certo. E a Vitória, Sônia, responde a mãe logo embaixo. Sim, logo embaixo. Diz o seguinte, Obrigada por tudo. Te amo, mamãe. As informações que eu tive, Sônia, em relação à Vitória dizer só quero ser livre e ter paz. Algumas fontes me dizem que pelo fato do Eduardo tá cocheando ainda a faculdade dela, essas coisas. É isso que eu ia perguntar. Vira e mexe ele procura ela, falando umas gracinhas, e ela tem procurado dizer, olha, não é só porque você tem me ajudado que eu sou obrigado a passar essa noite com você, que eu sou obrigado agora a passar por isso ou por aquilo. Acabou, acabou. Não é porque você me ajuda que eu tenho que me submeter como mulher a algumas coisas. Isso são informações que as fontes me garantem que é o que está acontecendo, é o que tá gerando briga e o que levou a Vitória a pedir apoio da família, porque ela tá completamente sozinha em Belo Horizonte, recebe essas visitas, é o que as fontes me passam e que ela tá muito assustada, não tá sabendo lidar com isso. Agora, Sônia, depois desse post, esse post chamou tanta atenção que algumas pessoas ficaram comentando coisas nesse post e a mãe da Vitória, ela não fez cerimônia nenhuma em continuar a história e explicar às pessoas o que tá acontecendo. Então, eu separei algumas telinhas, Sônia. A exemplo, uma moça chega e escreve assim, nos comentários, O caráter do homem vale mais que qualquer luxo oferecido à mulher, principalmente o respeito. E aí a Luzia vai embaixo e bate palma pra esse comentário. E aí uma segunda pessoa diz, Ela não merece, ela tem tudo pra ser feliz com outra pessoa. É nessas horas que a mãe tem que estar do lado dando todo o apoio, Luísa. Parabéns por ser uma mãe maravilhosa como você. E aí ela agradece o apoio. Obrigado. Agora, o que me chama mais atenção, Sônia, é que uma pessoa comenta o seguinte, Você, para nós, Vitória, né? É nossa estrela e jamais queremos te ver tristes. Que Deus te abençoe nessa nova etapa. Coisas boas, Deus preparou para ti. Te amo. E aí a Luzia, que é a mãe, ela é mais enfática. Ela chega embaixo e diz, Sim, filhinha, você ainda vai ser muito feliz. E se sentir livre, se Deus quiser e Ele quer. Você não merece passar pelo que você está passando. E aí ela diz que a gente vê que é séria coisa, Sônia. Você não fala, mas agora a mamãe vai começar a falar. Certo. Então isso mostra que ela está disposta a não guardar algo, Sônia, se a Vitória continuar passando por esse tipo de coisa. Por último, para encerrar, o que mais me chama atenção, Sônia, é que a Luzia diz, ela tinha muitos sonhos com ele, mas o sofrimento foi tanto que foi se apagando. E ela fala do medo ali, que sente quando ele fica nervoso, Sônia. Ela diz, acho que ele não vai fazer nada, acho que não, mas quando ele fica nervoso, dá muito medo. mas Deus vai tocar no coração dele e ele não vai fazer nada. Então tem um problema acontecendo, a gente está tentando contactar os dois lados diretamente para entender melhor, Sônia, mas tem essa situação chata aí acontecendo. Certo. Eu acho que essa troca de mensagens, inclusive entre mãe e filha, e responder aos seguidores, já é uma estratégia de denúncia. É para levar ao público alguma coisa séria que esteja acontecendo, que no caso, o que elas deixam claro é que o Eduardo Costa não está dando sossego para a ex-noiva. Então a mãe da ex-noiva, inclusive, está voltando para o Brasil para ficar ao lado da filha e protegê-la do que seria um assédio, porque ele paga a faculdade, ele acha que ele tem direito de algo em troca, e que seria, de repente, em alguns momentos, eles retomarem o relacionamento. E não é isso mais o que ela quer. Eu acho que o erro número um dessa história, não estou nem falando lá atrás, estou falando na separação, é aceitar a ajuda econômica. Os homens, eles se valem do poder financeiro sobre as mulheres. É uma maneira de manter o domínio. Então, se está rompendo, rompe tudo, não interessa. Não está querendo ser livre agora? Ficasse desde o momento do rompimento. estudo, faculdade, se tranca, se interrompe o curso, se vai à luta, ganha dinheiro, quando puder, volta, retoma, mas você vai ter, mais do que o estudo, nesse momento, a independência, a liberdade. tudo isso que ela está buscando agora. Então, é isso que teria que ser feito. Porque, se não, minha filha, o domínio continua. Ah, lógico. Quando a gente rompe, tem que romper tudo. Tudo. E a gente quebra a cara, faz o que tiver que fazer, depois retoma a vida livre, que é o que ela está sentindo falta agora. Não vai ter motivo nenhum para o cara vir encher a paciência. Ou achar que tem algum direito, que ele precisa de alguma recompensa. Entendeu? É bem isso, né? Mas, parece que ela está amadurecendo, nesse sentido. Vamos ver se vai a fundo. O que você acha? Ela está se libertando, né? Tá. Eu acho que esse movimento que ela faz, através das redes sociais, ela não está aceitando, mas, pelo menos, está colocando, pelo menos, nas redes sociais, aquilo que ela está sentindo. E, com isso, quem sabe, ela não consegue se liberar. Tem gente que, como você disse, aquele pensamento, não falta nada em casa, não tem dinheiro, está reclamando do que? Come, bebe, dorme. É mais ou menos o André. É guloso ele, né? O chefe de família, o sustento da família, ele fica achando, arrumando outra por fora. Que pode tudo, né? Eles acham que podem. Ganhar e perder padrão, faz parte da vida. Claro. Entendeu? Tem um... Olha, eu aprendi com a minha mãe, que muito mais vale a paz na tua vida, do que qualquer dinheiro do mundo, que você tenha. Então, se aquilo está te remoendo, se aquilo não te faz bem, se você quer terminar um ciclo... Ah, não, mas sem dinheirinho, também não dá para ter paz. Ué, mas você trabalha, não tem duas pessoas? Não, não tem duas vezes. Quantas garotas nesse país trabalham de dia e estudam à noite, fazem faculdade e se formam? Quantas mulheres criam os filhos e ainda estudam? Não, batalhando, trabalhando de dia e estudando à noite. Minha mãe é a prova mesmo, viva, segurou a minha onda, segurou a onda do meu irmão, sozinha. Sozinha. Entendeu? Foi para bater, com pouco estudo, e não tem essa. Quando a pessoa quer, ela faz, e não importa o que seja para trabalhar. Pode trabalhar na feira, pode fazer faxina, não é de mérito para ninguém, e vai atrás. Agora... Tem mãe, trabalha as duas juntas. É muito incômodo você ficar esperando, ai não, eu gostaria, todo mundo gostaria de estudar, todo mundo quer uma qualidade melhor, mas se naquele momento não dá, você tem que entender que naquele momento não dá para fazer. Cria as condições e depois retoma. E não é vergonha também sair da faculdade, trancar a faculdade? Não é não. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, não podem. Fazem isso, mas depois retomam. Fala, Felipe. Olha, você sabe que às vezes é melhor você dar 10 passos para trás para você poder voltar 2 para frente. É isso. Mas é isso mesmo. Porque você recomeça, e você recomeça de verdade. Agora, você ficar esperando o Godot, ficar em casa, só esperando o dinheirinho cair, e também isso é muito tranquilo, todo mundo quer isso na vida. Porém, tudo isso tem um preço também. Claro. Se você quer isso na sua vida, então assuma ele na totalidade, como realmente tem que ser. Agora, não adianta você assumir isso e depois ir para a rede social, ai filhinha, socorro, a mamãe, sabe? Não, pelo amor de Deus, não é por aí. Bônus e onus. Não, acha que o cara vai ficar bancando só de bonzinho. Eduardo Costa ainda? Imagina, né? De jeito nenhum. Qual a sua outra notícia? Você quer fechar esse assunto e depois dar a sua próxima notícia? Fala. O que você acha desse embrólio todo? É, Sônia, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que quando a gente quer uma liberdade, nós temos que ser os primeiros a pegar nossa própria tesoura e desatar essa corda, Desatar esse nó. Exatamente. O que as fontes me trazem, Sônia, é que a Vitória, como ela largou o balé do Faustão quando iniciou a relação com o Eduardo, deixou muito trabalho de lado, quando eles terminaram, eles averbaram um acordo, fizeram um acordo verbal ali, mas parece que agora esse acordo está tendo um preço para ela. Sim. Que é o que vocês falaram. E é o que o Tiago falou que eu concordo, sabe? Não é vergonha nenhuma você replanejar a sua vida. Tem que trancar uma coisa aqui, tem que dar uma parada momentânea com uma coisa para continuar lá na frente. Lógico. A melhor liberdade, ela vem com as nossas próprias pernas. Então eu concordo com tudo que vocês falaram. Não adianta a gente estar nas redes sociais gritando nossa liberdade mas com uma cordinha que presa na nossa canela, né? Acho que vocês falaram exatamente o que eu penso. que é o que vocês falaram.